Música Acompanhei a galera fazendo esse vídeo aqui para falar sobre esse board game O nome dele é Sunrise Lane, tá? Aqui o nome dele, Sunrise Lane Eu joguei para ser jogado de 2 a 4 jogadores Onde cada jogador vai estar representando aí uma companhia de construção E os jogadores estão disputando ali os melhores pontos, né? Para fazer aí suas residências Então há um bairro residencial aí Os componentes do jogo São 28 casinhas ali das 4 cores A gente tem esses tokens de parque As cartinhas coloridas ali Que equivalem aos pontos coloridos no mapa E uma cartinha de referência ali para a pontuação final Cada jogador ali no início vai ter 3 cartinhas na mão E o jogador sempre vai ter algumas opções de coisas para fazer Ele tem a opção de construir casa Ele tem a opção de construir parque Ou ele tem a opção de não construir nada e pegar duas cartinhas Então se você construir, você compra uma carta só Se você não construir nada, você pega duas cartas Você tem um limite de 5 cartas na mão Então ali basicamente dá para você fazer casa de até 5 andares Porque você pega uma casinha ali e até de 5 andares Porque você coloca ali uma cartinha de uma cor e é uma casa Então se você gastar 5 cartas vai para 5 andares É isso mesmo Então aqui vamos só simbolizar aqui como é que funciona o jogo Então o que nós temos que entender é que o jogo ele sempre vai ser As construções vão ser feitas do centro para fora Outra coisa que a gente tem que prestar atenção é nos quadrantes Então tem 4 quadrantes no jogo 2 vermelhos e 2 azuis que eles vão influenciar na pontuação final do jogo Então no início ali os jogadores vão estar com 0 de pontos de vitória No final quem tiver mais ali vence Então com essa mão aqui do jogador que é azul Ele tem 3 cartas, cada uma de uma cor Isso está em segredo na mão dele E esse outro aqui já está na posição um pouco melhor Ele tem 2 cartas lilás e uma vermelha Porque esse cara aqui na jogada dele, vamos supor que ele queira construir no vermelho ali Então ele vai pegar uma casinha dele e vai construir aqui Então 1 vezes 2, 2 Então ele pontuou 2 pontos ali Agora ele tem a opção de construir um parque se ele quiser Descartando uma carta de qualquer cor para construir o parque ali Ou ele tem a opção de descartar uma carta dessa corzinha aqui Para construir uma casa do lado Então no início do jogo você pode construir Em qualquer lugar adjacente a fonte ou adjacente a algum lugar que o jogador construiu Mas a partir da sua primeira construção você é obrigado a construir adjacente onde você construiu Então aqui esse jogador não tem muita opção não Porque é verde e azul e não tem muitas opções de verde e azul aqui não Então o que ele poderia fazer, só voltando aqui Que ele pontuaria mais, é o seguinte Ele meteria um azul ali, pontuaria os mesmos pontos de vitória dele Ele pegaria essa verde e descartaria para construir um parque aqui E aqui ele pagaria a vermelha para construir outra casinha ali Que daria mais 3 pontos de vitória para ele Sei lá, é uma coisa que ele poderia fazer Então aqui ganharia 5 pontos de vitória Aqui com essa jogada dele Ao final do turno compraria uma cartinha ali Então beleza, eu acho essa jogada uma bosta Mas é possível fazer Esse outro jogador aqui, olha o que ele poderia fazer Descartaria a vermelha, construiria aqui Então 2 pontos de vitória Ele é o azul, né? 2 pontos de vitória Aí ele pegaria essas duas aqui E construiria um em cima da outra ali Pontuando 2 vezes 1, 2 Então mesmo ele fazendo uma coisa mais bonita ali Ele pontuou Menos porque construiu em cima do 1 ali Então foram duas jogadas burras aí Mas só para sinalizar o que é possível fazer Então como que o jogo finaliza? O jogo finaliza ou se algum jogador ficar com duas ou menos casinhas Eu não sei se eu falei que é a segunda vez que eu estou tentando gravar o vídeo Mas vou só repetir aqui para não precisar gravar de novo É... Em um jogo de dois ou três jogadores Você joga com todas as 28 casinhas E em um jogo de quatro jogadores Cada cor tira quatro casinhas, tá? Então o jogo finaliza Um jogador ficando com duas ou menos casinhas Ou se os quadrantes não tiverem espaço para construir mais casas Aí o jogo finaliza Todo mundo tem a mesma quantidade de rodada e o jogo acaba Então a gente olha para essa cartinha de referência Então aqui está falando que nos quadrantes azuis Aqui e aqui O jogador que tiver as casas mais altas A maior quantidade de casas altas vai ganhar 10 pontos de vitória Então as casas ali Se você tiver um combo de cinco cartas de mesma cor na mão Você descartou as cinco cartas Então você vai fazer uma casa muito grande ali Então o seu objetivo é fazer casas altas nesses dois quadrantes E nos vermelhos é para o jogador que tem mais quantidade maior de casas Então nos quadrantes vermelhos você vai construir mais casas E nos quadrantes azuis casas mais altas E o C é quem tem a maior sequência de casas Uma do lado da outra Aí vai ganhar sempre 10 pontos Quem tem mais em todos os três Seis pontos o segundo E três pontos o terceiro E se tiver jogando quatro jogadores O quarto jogador não ganha bosta nenhuma Se eu não me engano Se você empatar Deu dois jogadores ali Com mais quantidade de casas Aí vai somar O seis ali Doze dividido por dois Ou vai somar o O primeiro com o segundo Dezesseis dividido por dois Aí vai dar oito para cada um Acho que é isso Somou o primeiro com o segundo Aí vai dar oito pontos para cada um Se eu não me engano é isso Então esse aí é o jogo Sunrise Lane O vídeo ficou até mais rápido Primeiro vídeo que eu fiz Escolhi quase 10 minutos Então ficou até mais rápido Então o cara ele tem a opção Só voltando aqui Foi isso que me fez gravar esse segundo vídeo O cara ele tem a opção de Na rodada dele Construir casas Desde que ele descarte cartas Da cor do espaço que ele quer construir Ele tem a opção de construir O parque Ele pode descartar qualquer cor Para construir o parque onde ele quiser Ele não pontua construindo parque E a terceira opção É ele não fazer nada E ele compra duas cartas Então você fica duas rodadas ali Sem fazer nada Você já tem ali Praticamente cinco cartas na mão Dependendo de como você acabou a rodada Se você terminou sua rodada Com mais de cinco cartas na mão Você tem que Não, quer dizer Se você ficar com mais de cinco cartas na mão Você tem que descartar E você O limite é cinco cartas ali no máximo Então esse aí é o jogo Sunrise Lane Espero aí ter ajudado a galera Quem curtiu o vídeo aí Aproveita e se inscreve no canal Quem chegou aí no vídeo Através desse board game Aproveita e se inscreve no canal Quem já acompanha o canal Dá o like aí Dá uma compartilhada Para dar um help aí Ajudar Chegar às duas mil e quinhentas horas Assistidas aí de vídeo Agradeço aí a galera do mais Bom jogo aí Falou Boa 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 Obrigado.